Música Muito boa noite a todos Obrigado pelo convite para estar aqui hoje A fazer parte desta gala Eu não estou habituado a microfones Espero que no fim Quem me convidou se orgulhe da minha prestação Muito obrigado Pés descalcinhos Um olhar tão triste Vai pelos caminhos cheio de espinhos Mas não desiste Um menino órfão Que adora e invade Seu coração Pedindo pão Vai pela cidade Oh mãe Oh minha mãe É longa noite Eu sem ti Não sou ninguém Quem não tem mãe Não tem nada A noite avança Escolhe um portal Deus se deita e então rejeita Que é Natal A noite avança Eu sem ti Eu sem ti Não sou ninguém Quem não tem mãe Não tem nada Eu sem ti Eu sem ti Eu sem ti Eu sem ti Oh, mãe, oh, minha mãe, é longa noite lá, eu sei em ti, não sou ninguém. Quem não tem mãe, não tem nada. Este fado é muito importante para mim, porque é um dos primeiros fados que eu aprendi e que muito gosto. E que agora o meu filho, com um ano, descobriu que adora este fado e então agora o orgulho é outro. Levando uma criança pela mão, entrava uma senhora na igreja, onde ela ia rezar com devoção. Só o reino do céu, ela o deseja, onde ela ia rezar com devoção. Só o reino do céu, ela o deseja. E ela respondeu-lhe em sossego, perdoai-me, senhor, não pode ser. E diz-te, a senhora foi rezar. E depois de rezar se confessou, e dentro de uma caixa foi deitar, os cobres que da malinha tirou. E diz-te, perguntou-lhe o garotinho, falando com a mãe em voz baixa. É para o azeite, filho, aqueles cobres, é para alumiar nosso senhor. Mãezinha Mais vale dar a Deus que dar aos pobres, foi o que disse há pouco o Pomprior. Mais vale dar a Deus que dar aos pobres, foi o que disse há pouco o Pomprior. Mãezinha No Pomprior Não te acreditas Dizia o garotinho com desdém Dares mal ao ceguinho é mais bonito Porque o cego tem fome e Deus não tem Dares mal ao ceguinho é mais bonito Porque o cego tem fome e Deus não tem Obrigado 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 Obrigado